Esquivagando na escuridão Aquela viúva de preto A todo momento sorria Eu não entendi o pretexto Eis que o seu capuz Escondia a velha face Ao invés da foice Carregava a minha morte Embalada no papel alumínio Seu tiro traz-lhe um encanto Mostrando viva a essência Após o que ainda deu pranto Foi-se da qual não se verrei Mas que dentro me rasga as veias Prova do seu veneno Vai cair em sua teia Num tiro letal Viúva descasada da vida Num tiro letal Morte como entregaria Num tiro Meu Deus É meu Deus Morte como entregaria E como entregaria collaborou Não entrava Loja Quando virati – Não entrava E como euakat Éüipos 1 Rock'n'Roll Eis que vagando na escuridão Aquela viúva de preto A todo momento eu sorria Eu não entendi o pretexto Eis que o seu capuz Escondia a velha classe Ao invés da foice Carregava a minha morte Num tiro letal Viúva descasada da vida Num tiro letal Morte e fome entregaria Num tiro letal Viúva descasada da vida Num tiro letal Morte e fome entregaria Num tiro Oooooh 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 Tudo se foi, mas não acabou Por isso mesmo estamos aqui Ainda há resquiciar Tem ideais que nos faz agir E acreditar Que somos capazes De continuar A luta A luta A luta A luta Temos na mente O poder de mudar Unindo as forças Podemos vingar Somos um passado Somos um presente Seremos um futuro Com a máquina do tempo A máquina do tempo A máquina do tempo A máquina do tempo Tudo se foi, mas não acabou Por isso mesmo estamos aqui Ainda há resquiciar Tem ideais que nos faz agir E acreditar Somos capazes Somos capazes De continuar A luta 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 Vou seguir, não vou planejar Como destino é onde vou chegar Caminhando, não vou mais sonhar Essa noite vamos preparar O caminho pra você brilhar O caminho pra você brilhar Somos soldados da rara e do tempo Ao som do idioma que alguém aprovou Não mais atados esperando o momento Subimos no palco sem estar de favor O caminho pra você brilhar O caminho pra você brilhar O caminho pra você brilhar Com o destino Aonde vou chegar Caminhando, não vou mais sonhar Essa noite vamos preparar O caminho pra você brilhar 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 O caminho pra você 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 brilhar Sangue e sugar Calendário que conta seus dias Presta conta e satisfação Me diz pra sair dessa fria Quero um sonho, não essa razão, por quê? Buscando a tal liberdade Onde não se pode encontrar A necessidade, o acorde da sorte Querendo é como lá Sangue e sugar dos sonhos Sem os pés no chão Sangue e sugar dos sonhos Na contramão Sangue e sugar dos sonhos Sem os pés no chão Sangue e sugar dos sonhos Na contramão Sangue e sugar Na contramão Sangue e sugar Na contramão Sangue e sugar Na contramão Louco és tu, ó sangue e sugar Que não sabe de onde veio e nem pra onde vai Haja apenas por reconhecimento e aprovação Ora, deixe-me, Arjuna Pensas que é Deus? Pensa que é Deus Tchau, Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nunca se mostre ruim Se acende o estupim que irá em você O poder da alma que irá transparecer Tá injurado Mostre a fúria calada em você Mostre a fúria, fúria, fúria Fúria calada em você Mostre a fúria, fúria, fúria Cura calada em você Quando vem aflição Prata do seu interior Prata do seu interior Muito além da razão Se acende o estupim que há em você O poder da alma que irá transparecer Tá injurado Mostre a fúria calada em você Mostre a fúria, fúria, fúria Fúria calada em você Mostre a fúria, fúria, fúria Fúria calada em você Só sente o estupim que há em você O poder da alma que irá transparecer Tá injurado Mostre a fúria calada em você Mostre a fúria, fúria, fúria Fúria calada em você Mostre a fúria, fúria, fúria Fúria calada em você Mostre a fúria, fúria, fúria Fúria calada em você Fúria calada em você Há uma luz que comanda Meu sentimento Mas às vezes eu penso em coisas Que eu lamento Eu vejo o sol roubar a madrugada E o dia E o brilho de cada estrela E o brilho de cada estrela Fúria calada em você Eu vejo o sol E o brilho de cada estrela E o brilho de cada estrela Se inscreva no canal. 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 E aí 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 LESÃO, CEREBRAU LESÃO, CEREBRAU CEREBRAU, CEREBRAU, CEREBRAU LESÃO, CEREBRAU CEREBRAU, CEREBRAU LESÃO, CEREBRAU CEREBRAU, CEREBRAU Vive tentado brincar com a sorte Está preparando seu leito de morte Está puro triste, só você que não vê No escuro das trevas não se pode prever Se essa lesão dominará você Dominará você LESÃO, CEREBRAU LESÃO, CEREBRAU CEREBRAU, CEREBRAU, CEREBRAU LESÃO, 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 BATALHA LESÃO, CEREBRAU LESÃO, CEREBRAU Não quero mais Ter dominado Vítima desse acaso O alienado Eu canto nessa plaza pra vocês Avante, underground, é sua vez Não aguento mais ficar esperando Dentro dessa toca Parafaseando Pra dar um destino em português E estamos na batalha de uma vez Batalha, underground 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 Deuses virados se multiplicarão Do sangue derramado eles viverão Dos falsos comandos e postos a nação E com o deus do fogo eles voltarão Cumprir a missão aqui na terra Fatal arma, gerão e seu furor Destruir o homem e sua guerra Abriendo os sete selos do temor Sentença motriz, sentença motriz Para julgar os povos Sentença motriz, sentença motriz Onde vingar os mortos Em si até o empobô eles voltarão E falsos profetas se levantarão Então serão as tuzas e a falsa remissão Diante de seus pesas almas clamarão Cumprir a missão aqui na terra Fatal arma, gerão e seu furor Destruir o homem e sua guerra Abriendo os sete selos do temor Sentença motriz, sentença motriz Para julgar os povos Sentença motriz, sentença motriz Ao debidar os mortos Nãããã orbiter, sentença motriz Toda fianda positiva Os Aldir 있다 Tent Cheese Cumprir a missão aqui na terra Quarta-orba chegam em seu furor Destruir o homem e sua guerra Abrindo sete selos o temor Sentença motriz, sentença motriz Para julgar os povos Sentença motriz, sentença motriz Onde vingar os mortos Sentença motriz, sentença motriz Para vingar os povos Sentença motriz, sentença motriz Onde vingar os mortos A CIDADE NO BRASIL